É uma calopsita, Eduardo? Nossa, é da mesma raça que o Melo, tem uma calopsita. Ai, é muito lindo, né? Lindo. Tudo que Deus faz, olha que lindo. Tudo que Deus faz é bonito, é importante, nos enche de alegria. Um animalzinho, gente, Deus fez, né? Os animais e o tanto que os animais nos alegram, né? Então, Deus, ele é muito lindo, muito criativo e ele é maravilhoso. Vocês sabem o que é comemorado hoje, dia 11 de agosto? Alguém se habilita a dizer? O dia do estudante. O dia do estudante. O dia do estudante. O dia do estudante. Gente, olha aqui pra tia. Olha, eu vou mandar o aniversário da minha prima. Manda um beijo pra ela, ô Mari. Presta atenção com a minha tia. Olha, oi. Gente, não faz o telefone, por favor. Tia, tia, tia. Tia, tia, tia. Passou nove dias pelo aniversário de um ano da minha irmã, o primeiro aniversário dela. Ai, que delícia. Manda um beijão pra princesa. Olha aqui pra tia. Agora, ó. Presta atenção. A tia quer dizer que a tia ama cada um de vocês. Gente, desativa o microfone, por favor. Samile, desativa seu microfone. Por favor, obrigada, Stéria. E aí, segundo ano, olha pra tia. Tia, hoje o meu coração, todos os dias está cheio de alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mas hoje ele está ainda mais feliz. Sabe por quê? Porque vocês disseram muito bem. Hoje é o dia do estudante. E eu, tia Simone, tia Zizi, tia Juliana, tia Rúbia, o Colégio Rúbia Coelho, quer dizer o quanto vocês são importantes. O nosso colégio não existiria se não tivesse cada um de vocês ali conosco. Imagina, você vai no nosso colégio hoje, está assim vazio. Não sei, está triste o nosso colégio. Mas quando nós estamos lá, quando vocês estão... Nosso não, nosso não, nosso não. Desativa o microfone, por favor. O meu ainda não vai ser, porque eu já estou mudando. Desativa o microfone, por favor. Obrigada. Então, todo o colégio, tá, Gabriel? Todo o colégio, se ele não tiver alunos, ele perde o sentido. O estudante, gente, é o importante, né? A criança, o adolescente que está ali. Nós fazemos tudo pra vocês, né? Então, assim, você vai no nosso colégio, tá triste, tá vazio, tá caladinho. Mas quando nós chegamos lá, ele brilha como o sol pela manhã. Porque a gente ouve, né? As nossas risadas. Nós brincamos. Então, assim, realmente a escola, ela só caminha porque tem você junto conosco, tá? Então, a tia está compartilhando aí, olha. 11 de agosto, dia do estudante. Estudante, hoje é o seu dia, estudante. O futuro espera por você. Então, ó, hoje é o seu dia. E eu quero, ó, bater palmas pra você. Mandar um beijo pra você e dizer que você é muito importante. E que um futuro brilhante, de muito sucesso, espera por você. Continue se dedicando, continue se esforçando. Não é fácil. Principalmente neste momento que nós estamos vivendo. Não é fácil. Mas quando nós plantamos coisas boas, plantamos muito esforço e dedicação lá no futuro, Esté, nós vamos colher coisas maravilhosas, sucesso. Então, assim, ó, um beijo pra vocês. A tia quer dizer que ama cada um. Cada um é importante, tá? A tia vai compartilhar mais um slide. Espera só um pouquinho. Espera aí. Olha lá. Olha pra hora que o colégio, o colégio fez um cartãozinho especialmente pra você. 11 de agosto, dia do estudante. Olha as palavras que tem aí neste cartão, gente. Lê pra mim, Esté. Quais as palavras que estão, assim, bem visíveis pra nós? 11 de agosto, dia do estudante. Disciplina, força, dedicação. Obrigada. Não que eu que eu ordenei a você. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você. Por onde você andar? Jesus é 1, 9. 1, versículo 9. Olha. Disciplina, força e dedicação. É exatamente o que nós temos, né? Como nós temos nos dedicado, né? Nossa força. Nossa força está em Deus. Então, nós precisamos, olha. Ter disciplina, força. Só um minutinho, gente. Não estou em página ainda, não. Próximo aí, olha. Olha que lindo. Olha que... Peraí, peraí. Que esse aqui eu vou colocar assim. Ó. Olha aí que lindo. O Colégio Rubecoelho. Os professores. Nós somos muito felizes em tê-los conosco. Em ter você conosco. E aí, o coraçãozinho está brilhando aí. Olha que lindo. De tanto carinho e respeito que nós temos para com você. Em Provérbios 3, versículo 6, parte B, diz assim. Deus guiará os seus passos. E você andará pelo caminho do sucesso. Isso é uma promessa. Olha que lindo. Você... Ah, Sofia. Naku falou que está muito fofo. Olha o último aí. Quem gosta, né? O Mário Brose. A tia colocou rumo a um futuro brilhante. É o que a tia Simone deseja para você. Que você sempre caminhe rumo a um futuro brilhante. Que você colhe muitas coisas boas. Então, estudar é como conhecer mundos diferentes. Tempo de novidade a cada dia. Tempo de alegria a cada hora. Tempo de se preparar para a vida. Feliz dia do estudante. E aí, nós temos um último cartãozinho, que é o cartãozinho da Rede Cristã, que o Colégio Rubia Coelho tem um orgulho de fazer parte. Semeadores do amanhã. Este é o nobre trabalho de cada estudante. Aprender o que a humanidade já realizou e criar o que o futuro trará. E aí, tem mais um versículo muito importante que está em Provérbios 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que você conquiste, olha, muito sucesso. Mas nunca perca o temor ao Senhor. Porque o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. 11 de agosto. Feliz dia do estudante. Olha que lindo, gente. Quem gostou? E fala pra tia, gente. Ficou muito lindo. Presta o coração. Hoje, dia 11 de agosto, é o dia do estudante. Isso mesmo. Tia, nós estamos... Nós não vamos trabalhar. Vamos e muito hoje. Mas antes, eu não poderia deixar de falar sobre o dia do estudante, que é o dia tão importante. Né, Mariana? A tia vai passar um vídeo pequenininho agora. Super lindo. Pra você refletir, pra você pensar sobre ele. Porque em Deus, nós somos mais do que vencedores. Então, eu vou compartilhar aqui. Só um minutinho. Só um minutinho, tá? Então, eu queria falar uma coisa. Pode falar. Vai falando. Vai falando. Pra falar, gente, como a gente está aprendendo na Escola da Inteligência, a Constituição do Arumelo, eu queria falar uma coisa. Parece que é um poema, mas não é. É só uma fala mesmo. É uma fala normal. Que é assim, que nós podemos ver as coisas de um lado bom, ver que muitas coisas que nós podemos ver podem ser legais. E nós podemos contemplar assim, na natureza, com essa florzinha que eu estou segurando na minha mão. Se eu pudesse dar muitas flores pro mundo inteiro, que das pessoas que eu amo, eu daria. Mas essa única florzinha aqui, que eu estou segurando na mão, que eu já dei pra minha mãe, essa única florzinha aqui significa o amor do mundo inteiro, das pessoas que eu amo. E se eu pudesse multiplicar essas florzinhas, eu multiplicaria. E se eu pudesse atravessar, eu multiplicaria um monte dessas florzinhas e daria pra cada um de vocês. Obrigada, Ana. A Ana é sempre tão bonitinha falando. Isso mesmo. Nós temos que distribuir para as pessoas coisas boas. Então, vamos ver. Vamos ver esse vídeo aqui, que fala sobre nós, sobre os estudantes. Só um minutinho que a Tia vai colocar pra nós. Tia vai colocar pra nós. Olha, esse vídeo, ele é pequenininho mesmo. Ele é muito pequenininho. Mas ele... Hoje a nossa casa, ela virou a nossa escola, né? O meu local de trabalho virou aqui, ó, um pedacinho da minha casa. Um pedacinho da sua casa é o lugar onde você organiza suas coisas, você se assinta, você ouve suas aulas, presta atenção nas suas aulas. Então, nós queremos agradecer a você por todo esse esforço e dedicação e pedir que nós continuemos assim, unidos, sempre unidos, baseados na palavra de Deus, que é a verdade. E sempre amigos, né? Então, pra todos vocês, um feliz dia do estudante. No finalzinho da próxima aula, nós vamos fazer uma brincadeira, não vai ser extensa, tá? Primeiro nós vamos realizar nossas atividades. A brincadeira não será extensa. Será um momento só pra gente descontrair mesmo. Agora, você vai pegar o seu livro de português pra tia Simone. Livro de português. No livro de português, você vai abrir na página 52. Página 52 do livro de... Gente, a minha menina, ela está tendo aula com vocês. É aula da Suelen agora, tá? Presta atenção na Simone, vamos lá. Página 52 do livro de português. Todo mundo com a tia Simone, por favor. Vamos lá. Lá na página 52, a tia colocou na plataforma, aí fala, a estrutura das sílabas. Nós já temos trabalhado há muito tempo sobre as sílabas. Temos também aprendido a classificá-las, que é importante. E nós vamos rever ainda essa semana, pra nos prepararmos pra semana de avaliação que está chegando. Nessa atividade, aí tem o quê? Tem a letra... Oi? Oi? Oi, Radassa. Página 52, gente. Vamos lá. Página 52 do livro de português. A A é a estrutura das sílabas. Letra L. Nós vamos ver algumas palavras? Em que a letra L? Ela aparece no início e no fim da sílaba. Gente, presta atenção. Página 52. Livro 2. Isso mesmo. Vamos lá. Leia os compromissos anotados no calendário abaixo. Eu gostaria que o Vitor ativasse o microfone dele. O Vitor Saraiva vai falar pra tia, para que que serve, Vitor, um calendário. Explica pra tia Simone. Ué, que é fácil, é pra marcar os dias, né? Ah, para marcar os dias. E aí, no calendário, eu tenho os dias do ano, não é, Vitor? Eu tenho os dias da semana, né? Geralmente, no calendário, eu vou procurando o dia do meu aniversário, que é um dia muito especial pra nós. Sim. E aí, a gente vai lá, né, Vitor, circula o dia do aniversário, meu aniversário, no aniversário da vovó, aniversário da mamãe, do papai, do irmão. O dia que vai ter uma programação diferente na escola. Então, o calendário, quando você abre o calendário, o calendário tem todas essas informações. Tem a semana que você está, e aí lá tá escrito, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, né? Então, vamos aí no calendário, na página 52 para mim. Semana de 9 a 15 de maio. Gente, nós estamos em que mês? Eu esqueci, eu acho que eu esqueci em que mês nós estamos. Alguém pode me ajudar? Agosto, 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 e presta atenção. O que que faz? 50, gente, presta atenção. Página 52. A gente tá no mês de agosto. Nós estamos no mês de agosto. O mês de maio que aparece aí na atividade, é o mês que já passou ou é o mês que virá? Já passou. Já passou. Isso mesmo. Isso aí, isso mesmo. Então, vamos lá. Primeiro número que está aí, ó. Primeiro dia. Eu vou levantar aqui um pouquinho minha câmera, ela vai mexer, tá? Primeiro dia que aparece no calendário do mês de maio, é o dia 9. Olha aí, acompanha aí pra mim. É dia 9. E o dia 9, ele dá... Espera aí só um pouquinho. Ele dá... E qual dia da semana? Alguém pode falar pra mim aí? Qual dia da semana? Domingo. 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 Domingo, gente. É o último dia da semana ou é o primeiro? O primeiro. Primeiro dia da semana. Então, vamos lá. Domingo, Domingo, é o último dia da semana. Isso aí. É o Pedro Domingo. 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 Domingo, dia 9 de maio. O que que está? Está de compromisso aí. Leia pra mim, por favor. Domingo. 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 Leia pra mim, Beatriz. O que que está escrito, Beatriz Werneck? Leia pra mim. O que que está escrito no compromisso... Qual o compromisso que está no dia 9 de maio, Beatriz? Andar de patim com o Gabriel. Obrigada. Isso aí. Agora o Gabriel, Cataluña, vai ler pra mim. Qual o compromisso para o dia 10 de maio? Leia pra mim, Gabriel. Pronto. Pronto. Com... 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 Suta... No... Med... Da... No... 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 Dent... Dentista. Consulta... No... Dentista. Dia 10 de maio, Gabriel. Da que dia da semana? Olha o calendário pra mim. Qual o dia? Setem... Segunda. 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 Da bem. É isso aí. Obrigada. Davi Hudson. Leia pra mim o compromisso que a pessoa tem no dia 11 de maio. Pera um pouquinho, Tia, que eu não estou sabendo onde a senhora está. Davi Esteves, leia pra mim, por favor. Aqui, Tia. Qual o compromisso? Leia aí. Você vai ler o compromisso no dia 11 de maio. Ô, Tia, eu não sei muito... Leia muito em letra cursiva. Tia, 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 Tia. Ana Luísa Lacerda. Rautia. Você vai ler o compromisso dia 11 de maio. Sai no calendário, Ana. Levar para a escola o jogo do alfabeto. O jogo do alfabeto. A Samir vai ler o compromisso do dia 12 de maio. Vai lá, Samir. Ir à feira com a mamãe comprar limões e laranjas. É, Caleb Emanuel, isso de quinta-feira pra mim, Caleb. Por favor. Ra... U... Vem. Vem. Raul, Raul, vem brincar de videogame. Ótimo, isso aí. Cadê o Davi Hudson? Davi Hudson. Davi Hudson. Leia pra mim o copo em sexta-feira, Davi, por favor. Eu não sei o que você tá. É o seu livro, meu querido. O livro. Página 52. Você... Ó, presta atenção, então. Tem que ficar calmo. Por isso que a tia... É pra todo mundo acompanhar. Você vai abrir na página 52. Eu tô... Na questão 3. No quadro da questão 3, Davi. Achou? Não. Achou, Davi? Não. Questão 3? Achou? Não. Questão 3. Aí você vai ler a sexta-feira pra tia. Leia lá no quadro, a sexta-feira. Aqui, olha. Aqui, olha. Você vai ler isso aqui pra mim. É a segunda de 9 a 12 de maio. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí você acha? De 9 a 15 a 15 a 14. Essa é a sexta-feira. Eu não sei se você procura nada. O tia, eu pergunto o quê? Qual a página? Você falou? É só você ir lá na página 52, que vai estar 9, 10, 11, 12, 14. Aí você acha. Leia pra mim, Arthur. Por favor, vai lá. O tia, você tem matemática? Tu é português. Ajudar a mamãe a comprar o pão. O presente da Lia. Isso. Isabela Beatriz, leia o dia 15 pra mim, que dá no sábado. Dia 15, sábado. Festa de aniversário da Lia. Festa de aniversário da Lia, né? Que você falou. Ok. Então, vamos lá, gente. Sabe atenção, gente. Você tem que vir seu material preparar pra aula. Abra lá na plataforma, está toda a descrição, página 52, livro tal. Já vem pra aula com esse material arrumado, organizado, porque a gente perde tempo. Eu gosto. Minha aula é com os meus alunos participando. Professora, não é só professora que tem que ficar falando, 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 não. Entendeu? Então, é importante que você já esteja preparado, tá bom? Então, vamos lá. Todo mundo aí na letra A com a Tia Simone. Letra A aqui, olha. Todo mundo com a letra A. Quem já fez a coisa da correção, por favor? Tá? Vamos lá. Copia do qualento. Presta atenção. O nosso livro didático, ele bate muito na tecla da letra cursiva, segundo ano. Nós não podemos desistir da letra cursiva. Tá? Letra cursiva, nós precisamos colocar ela em prática, tanto na escrita quanto na leitura. É muito importante, tá? Então, vamos lá. E do calendário, gente, vamos sair do chat, por favor. Eu já posso falar, Fui. Tia. Pode falar. Sabe, não foi no segundo ano que a gente começou a aprender a letra cursiva? Oi, Davi. Não foi no segundo ano que a gente começou a aprender a letra cursiva? Eu já tinha aprendido dois anos atrás? Primeiro ano já é apresentado pra nós, né, gente? Mas eu já tenho aprendido. Não pode, não pode, não pode desistir da letra cursiva. Então, vamos lá, olha. Copia do calendário em letra. Copia do calendário em letra cursiva. Olha o que o dever me diz. Três palavras que apresentam sílabas formadas apenas por vogal e consoante. Eu estou na página 52. Vamos sair do chat. Tia. Oi. Pode escrever com letra minúscula? Oi, tia. Oi, mãe. Pode escrever com letra minúscula? Não entendi a pergunta. Pode escrever com a letra minúscula? Oi, tia. Gente, início de frase, mesmo que seja palavras, banana, vírgula. Início sempre de letras maiúsculas, inicial maiúscula. Então, vamos lá. Quem fez vai falar para a tia Simone quais as palavras que você colocou que apresentam sílabas formadas por vogal e consoante lá do quadro, lá do calendário. Fala para mim. Alguém fez? Eu fiz, tia. Posso fazer uma coisa? Ajudar, tia. Fala, mãe. Tia. Tia. Até eu que estava escrevendo, até eu que escrevo com letra cursiva e tem umas atividades que eu tenho que escrever com letra de forma, sabe? Então, até eu estou acostumada com letra cursiva e aí eu fico errando um pouco na letra de forma, de tanto que eu já acostumei com a letra cursiva. Parabéns. Isso mesmo, com capricho. Escrever sempre com capricho. Tia, eu vou ajudar em Raul. Tia. Oi, não entendi. Oi. Eu acostumei tanto com a letra cursiva que minha letra bastão agora fica horrível. Ela era maravilhosa. Agora eu estou muito com a letra cursiva. É isso mesmo. Preste atenção. O curso número 1 pede. Tia. Copia do calendário. Em letra cursiva, três palavras que apresentam sílabas formadas por... Rogal, mas... Alfabeto também. Tia. Oi. Eu posso escrever com a letra minúscula? Como assim, início... Primeiro. Gabriel não escreve com a letra minúscula. Gabriel, início... O início dessa palavra, você é um substantivo próprio, nome de pessoa. Eu devo escrever o minúsculo. As outras, você vai escrever minúscula. Raul, ele está aqui com a letra maiúscula, porque também é um substantivo próprio, nome de pessoa. Tem até a noticidade, né, na usuária. Não posso escrever Raul de jeito nenhum com R minúsculo, porque ele é um substantivo próprio. Então, olha aqui para você ver. É vogal acompanhada de consoante. Ó, no final da sílaba. Ga-bri-eu. Ó, vogal... É. Vogal acompanhada de consoante. És. Vogal acompanhada de consoante. Ao. Vogal acompanhada de consoante. Ir. Vogal acompanhada de consoante. Ra. Vogal acompanhada de consoante Escreve aí pra tia Simone Na letra A, por favor Tia Eu não quero escrever a letra Tia Tia Como é a letra? Mostra pra tia A letra que você sabe escrever Tia Não entendi Um minutinho, gente A tia vai ouvir Fala, Beatriz Qual é a palavra que tá Depois de escola? Alfabeto Hã? Alfabeto Entendeu? Tia Esther, sim Pode falar, Esther Queria falar alguma coisa Isabelle Vitória Pode falar, Isabelle Ô tia É pra escrever Tudo o que você escreveu na letra A Ou é pra escolher só três pra escrever? É pra escrever Primeiro você vai escrever na linha Na letra A pra mim aí Gabriel Escola Alfabeto I E Raul Leve aí pra mim, por favor Aceita Letra B agora Quais palavras do calendário apresentam quatro letras? Eu já terminei as duas páginas todas Então tá Tタ Qual é a palavra que tá depois de escola? Tia Qual é a palavra que tá depois de escola? Então se ajuda Tia Qual é a palavra que tá depois de escola? Alfabeto 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 É, isso mesmo Você tá trazendo muito a sua câmera pra mim Tia, Raul não é Alfabeto ainda, Raul não é não Tia Raul não é não Raul Não é que não, ó Perdão Obrigada, Samir É aqui, ó É vogar com as consoantes Gente, presta atenção A conexão realmente não está legal Tá? Não está legal Vamos ver aqui, ó Deixa eu ver Eu quero quatro palavras Palavras Em que apresentam Quatro letras em uma mesma sílaba A Radá só vai me ajudar Palavras Em que tenho Quatro letras Em uma mesma sílaba Qual a palavrinha que você Pegou no calendário, Radá? Patins Limões Comprar Brincar Patins Espera aí, Radá Patins Qual é a outra? Limões 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 Comprar 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 vai separar... Oi? Eu só sei escrever letra minúcula. Só... Letra bastão, Esté? A letra que tá escrito o nome da semana. Gente, deixa eu falar uma coisa. Tem que treinar, tá, minha querida? É importante que treine a letra cursiva, tá, amor? Tenho certeza. Presta atenção, queridos. A tia não está chamando a atenção. A tia está aconselhando, tá? É só um conselho bom. Pegue um caderninho, pegue algumas frases, algumas palavrinhas. Vai treinando a letra cursiva na leitura da mesma forma pra você não ter dificuldade, tá bom? Então, olha aqui, ó. A Radarça, ela disse que patins tem quatro letras em uma sílaba. Então, quando eu vou separar as sílabas da palavra patins, eu separo pa-tins. Então, aqui, ó. Pá é uma sílaba. Na segunda sílaba, vamos ver quantas letras tem? Uma, duas, três, quatro. Então, patins, sim. Ela vai entrar aqui, certinho. Limóis. Sílaba. Móis. Segunda sílaba. Uma, duas, três, quatro. Isso mesmo. Comprar. Com. Uma sílaba. Pra. Segunda sílaba. P-R-A-R. Um, dois, três, quatro letras. A palavra brinca sílaba. Brin. Segunda sílaba. Car. Em car, eu tenho apenas três sílabas. Mas na primeira sílaba, que é brinca, eu tenho uma, duas, três, quatro. Sim. O que é que eu me escrevo? Eu acho que eu vou ter que sair e voltar porque tá muito ruim. Aqui, a câmera é sua. Então, tá ruim? Presta atenção, então. Todo mundo vai desativar a câmera também pra mim, fazendo favor. Porque isso tá pesando. Isso tá ficando ruim. Faz a diferença. Tia. Pensa com letra maiúscula, tia. Você pôs minúscula. Limões. Limões, você pôs minúscula no começo. Mas limões não é letra maiúscula mesmo. Ele é um substantivo comum. Ele não entra ali só se ele estivesse no início de sábado. Segundo ano, presta atenção. Só um minuto que a Tia tá falando. Faz a gentileza de desativar sua câmera. Yuri, Mariana, Samuel Andrade também. A conexão não está boa, por isso as câmeras ligadas vão ficar mais pesadas. Muito obrigada. Isso mesmo. Tá? Então, vamos lá. Escreveu a letra A, escreveu a letra B? Você vai pegar um lápis de cor que você mais gosta. E pra quem que é? Pega, por favor. Quem terminou, pega um lápis de cor que você mais gosta. Quem já terminou, vai falar um oi pra Tia Simone aí. Ô, Tia, não vai pra... Eu tô ainda escrevendo, tá? Não apaga nada. Tá bom. Ok. Alguém mais... Isso. Escreve no chat aí. Terminei. Escreve no chat. Ótimo. Não, eu não terminei. Tá bom. Vou aguardar. Vai fazendo. Olha, o que que nós vimos? Enquanto você faz, a Tia vai conversar. Conversar. Ok. Nós aí, palavras em que o L aparece, né? Tanto de sílaba quanto no final de sílaba, né? Nós estamos trabalhando assim. Nós vimos um calendário organizado, né? Na semana do dia 9, dia 15 de maio. E vimos compromissos que a pessoa tinha durante a semana. Desde o domingo até o sábado. E aí, nós vimos que ele tinha vários compromissos. Nós organizamos a letra A e fizemos do calendário três palavras em que foram formadas apenas por local e consoante. Nós já fizemos, né? Eu até coloco aqui, ó. E na letra B, nós deveríamos retirar do calendário palavras que apresentavam quatro letras na mesma sílaba. Ótimo, Arthur Dupin. E aí, nós retiramos de lá a palavra patim, limões, a palavra comprar e a palavra brincar, né? Agora, você vai pegar um lápis de cor da cor que você mais gosta aí pra Tia Simone. E nós vamos voltar no calendário do quadro, tá? Que é o calendário que está no número 3. Ô, Tia. Oi. Eu queria saber se... Tia. Qual que é a última palavra na letra B? É que tá... É que eu não consigo ver... Brincar. 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 Isso mesmo. Ótimo. Ótimo. Vamos lá, pra gente circular algumas palavrinhas do calendário. Infelizmente, não vou conseguir fazer as outras páginas. Tia, eu circulei... Tia, eu circulei... Levar, limões e laranjas. E, Tia, eu tô treinando aqui a letra cursiva com aquela cartelinha que me deu. Sim, isso mesmo. Aí, eu fico olhando ela pra eu treinar. Tá, não podemos desistir, tá? Da letrinha cursiva. Então, vamos lá. Vamos pro quadro. Oi. Oi. É pra circular só com o L de L minúsculo ou também o de L maiúsculo? O L maiúsculo também. Que é o nome L, que é o nome L, é isso mesmo. L, ele tá com L maiúsculo porque é nome de pessoa, tá? Isso aí, Samile. Letra linda. Isso mesmo. Ó, letra legível. Quando você escreve algo é para alguém ler. Com capricho. Quando você errar, não passa só a borracha. Tem que apagar direitinho pra você escrever a palavra, tá? Senão fica tudo embolado. Então, vamos lá. Primeira palavra que você vai circular no quadro pra mim. Podemos ir, Davi Hudson? Pra tia. Tia, agora eu vou sentar em onde? Na outra página? Podemos ir pra letra C? Letra C. Pode ir pra 43? Página 52, na letra C, lá embaixo. Podemos? Sim. Aí diz, circule no calendário todas as palavras que apresentam a letra L. Então, vamos lá, rapidinho pra gente dar um tempinho e voltar pra outra aula. Você vai circular com o lápis de cor que você... Todas as palavras... Pode ser no início de sílaba e pode ser no final de sílaba. No dia 9 aí, você vai circular a palavra, o nome, né? Gabriel pra tia Simone. Todo mundo circulou? Sim. Eu fico lendo. No 10, na segunda-feira. Vamos na segunda-feira. Vamos na segunda-feira. Na segunda-feira, dia 10 de maio, você vai circular a palavra consulta pra tia Simone. Consulta. Consulta. Isso. Pronto. Tá direito. Agora, nós vamos pra terça-feira, dia 11. Você vai circular as palavras. Levar, escola e alfabeto. Circula essas três palavrinhas na terça-feira. Levar. Essas palavras. Tia, fala pra mim, fala de novo. Iniciaram com a letra L e estão no final de sílaba. Não, no terça-feira. Você vai circular as palavras. Fala de novo. Tia, qual é a primeira palavra pra circular mesmo? Não, de novo aí, por favor. Quando eu ouvi, qual é a primeira palavra? A primeira, vou falar rapidinho, porque meu horário tá acabando. Primeira palavra, Gabriel. Circula pra mim a palavra. Gabriel, já circulei. Gabriel, já circulei. Isso aí, Sté. Segunda palavra, na segunda-feira. Você vai circular a palavra consulta. 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 Tá dando certo? Eu já peguei o... Conculei, Gi. Nesta-feira, você vai circular as palavras levar, escola e alfabeto. Circula essas três palavras. Levar, escola e alfabeto. Pronto. Pronto, pronto, Davi Hudson. Na quarta-feira... Pra quarta-feira, você vai circular as palavras. Limões. E laranjas. Limões e laranjas. Limões e laranjas. Presta atenção, segundo o... Vamos fazer correção. Na quarta-feira, você vai circular limões e laranjas. Na quinta-feira, você vai circular Raul, somente a palavrinha Raul. Na sexta-feira, você vai circular a palavra Líria. 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 Líria, repete um minuto, não entendi. Só um minuto, Gabriel. Primeiro eu vou atender o Yuri. Fala, Yuri. Limões e laranjas. Líria. Ah, tá. Líria. Gabriel Boaventura, pode falar. Ô, tia. O que você falou na sexta? Na sexta-feira, você vai circular o nome de uma menina. É o nome Líria. É Líria. Líria. Acabou. Na sexta-feira. Tá? Vai circular o nome novamente. O nome Líria e Líria. Pode circular os dois Lírias? Pode. Pode sim. Vitor. O Vitor falou alguma coisa? Tia. Oi, Esté. Quem já terminou? Há quanto tempo de intervalo? 10 minutos. Precisa atenção. No segundo ano. Não, só um minutinho que eu vou mostrar. Alguma coisa. É. Pode nem ter chamado, Ninela, Maricel. Ora, presta atenção. Às. 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 Tchau.